Como foi entrar no showbiz isso? É, quem foi que te encontrou? Como é que tu foi parado? A gente cantava em casa pros amigos. De repente eu vim pra São Paulo, eu trabalhava de office boy, e eu vim pra São Paulo pra assistir um show que ia ter no Sesc, que era um show do Almir Sater, do Zé Mulato Cassiano e do Zé Coco do Riachão, que é um cara muito antigo lá do norte de Minas e tal. E eu fiquei louco pra ver aquilo, meu patrão me liberou e eu vim. Eu cheguei aqui em São Paulo, assisti o show e fiquei aqui uma semana. Naquela semana que eu fiquei, eu conheci um cara que tocava sanfona, e a gente saiu tocando nos bares de São Paulo, eu vi óleo de sanfona. Naquela semana eu ganhei duas vezes meu salário de gorjeta. Entendi. Aí eu vi assim, não tem como eu voltar a ser office boy mais. Aí me demiti do emprego e comecei a tocar na noite aqui em São Paulo. Sozinho, sem ter irmão? Sozinho, sem meu irmão. E comecei a ensaiar, cara, ensaiava com um cabalito, fazer uma dupla, ensaiava com outro. De repente, um dia, tô em casa, fui pro Belo Horizonte, tô em casa. Pô, tu era novinho. Novinho, de 18 anos, 17 anos. Tô vendo o meu irmão deitado no chão assim, o Fabiano, ele era vendedor de carro. Tô vendo ele deitado no chão, vendo televisão assim, no sofá, cara. Aí eu pensei, putz, eu com o parceiro dentro de casa, tô caçando gente na rua. Aí falei, Fabiano, vamos fazer uma dupla? Começar a cantar? Ele só fez assim pra mim, vamos, bora. Não, bora. Aí começamos. Começamos a tocar no churrasco pros amigos, logo começamos a tocar nas nossas cavalgadas. Aí, a música sertaneja em Belo Horizonte, ela era periférica. Só tocava na periferia. Então eram os bailões, aquelas coisas. E a gente queria atingir um público que não tinha atingido. Começamos a buscar uma casa na Zona Sul, até que uma boate nos abriu as portas. Onde nunca tinha tocado sertanejo. A gente tocava só música romântica. A gente só tocava ao vivo. E começamos ali, 20 pessoas pelo dia, foi aumentando, aumentando, aumentando. E aquilo estourou, sabe? Virou um grande movimento musical. Nessa casa. Mas tu tocava a música dos outros, tocava a tua música? Só dos outros. Qual era o nome dessa casa? Chamava Observatório. Observatório. É. Então ali criou um movimento pra um público que essa casa era do lado de uma faculdade. Então a gente começou a ganhar um público universitário que a gente não tinha. E essa galera estudava em BH, mas muitos não eram de lá. Então quando eles iam embora, férias, eles acabavam levando um trabalho nosso. Então os universitários foram nossos grandes divulgadores. Entendi. Entendi. E dali foi acontecendo as coisas. Aí queríamos realizar um sonho, gravar um CD em São Paulo. Que era São Paulo ou Rio que o artista tinha que vir, né? Sim, as duas grandes metrópoles. É. Aí queríamos gravar o CD dos sonhos. O que era o CD dos sonhos? Bom, pegava o disco dos sonhos, quem grava a bateria, quem grava, quem produz, o Zezé, quem faz isso, quem faz aquilo. Escolhemos os mesmos caras. Fomos atrás do Pinóquio, que era um produtor musical, que era um cara que produzia todos os artistas famosos e tal. Arrumamos dinheiro, não sei de onde. Ficava muito caro. Qual que era o estúdio top de São Paulo? Na época tinha dois. Moshe e gravodisc. Bora pro gravodisc. E fizemos o disco dos sonhos. Foi um fracasso. Não aconteceu nada. Fracasso. Você sabe por quê? Você imagina alguma coisa? Eu sei. Hoje eu entendo. Porque um senhor, um dia tinha um cara que eu falava um senhor, assim, mais de idade, ele foi no show com a gente, ele trabalhava com a gente, com o meu pai, ele foi no show com a gente, que a gente tocava no bar, né? E viu aquele movimento. Nosso show começava às 11 da noite, 7 horas da noite não entrava mais ninguém, já tava entupido esperando começar. O cara falou, César, você tem que registrar esse momento aqui, as pessoas tão pagando pra ver isso, cara. Você tem que registrar isso, desse jeito aqui. Aí ligamos pro Pinóquio, vem pra BH, nós vamos gravar o nosso show numa casa noturna e tal. Aí gravamos o nosso show na casa noturna, que foi no Café Cancun. E dali, daquela gravação começou, seis meses já tinha 100 mil discos vendidos, oito meses, 500 mil, um ano já bateu um milhão. Caralho, foi rápido então. Foi muito rápido. Mas foi porque era um negócio mais caseiro, parecia mais vivo, real, é isso? Exatamente. Eu acho que a gente fugiu um pouco do padrão. A gente pegou a nossa banda lá, que alguns nem eram sertanejos, que em Minas Gerais não se lembra de pop e rock assim, bem forte, sabe? BH principalmente. E fizemos ali o som que a gente tocava toda noite, totalmente diferente, gravado totalmente ao vivo, sem overdub, sem nada. Ah, mesmo as músicas? As mesmas músicas de outros artistas. Aí colocamos algumas inéditas, por exemplo, colocamos Leilão, que é uma música inédita. Qual é a história do Leilão? Leilão foi, eu sei que é uma música bem icônica que você fez. Sim. E por que que tu falou que os caras iam me xingar quando eu cantei um pedacinho aqui? Ah, porque de repente o seu público falou, ah, pô, não. Ah, acho que a gente quer ouvir dele. Tá de sacanagem. Olha o Leilão, cara. Eu trouxe a música pra gente gravar, mostrei pro Pinóquio, não gostou, mostrei pro Fabiano, não gostou, só eu gostei. E eu pedi, vamos fazer o seguinte? Tu que escreveu, tu que fez. Não, não. Essa música é do Christian Lima e do Ivo Lima. Vamos deixá-la no repertório ensaiada? Se pintar outra melhor, a gente derruba ela. Ah, e acabaram derrubando, vamos gravar. E quando a música saiu, a gente já ouviu e já preveu o que ia acontecer. Eu já vi, mas nos cinco anos eu coloco as contas em dia agora. Essa música foi um estômago. Mas foi muito massa, cara. A gente viveu assim, rápido. Nossa, tinha um cara que encheu meu saco com essa música, cara. O cara, ele ouvia em loop essa música. Minha mãe, meu pai, tinha uma casa na roça, lá em Magé, no interior do Rio. E eu ia pra lá nos fins de semana. E aí tinha um cara assim que ficava, assim, tinha uma rua. E aí bem no final da rua, dava de encontro com uma avenida. Não é bem uma avenida, mas é como se fosse a rua principal lá do lugarzinho. E aí o cara tinha um bar ali. E ele botava aquela porra berrando, mano. Todo dia, todo fim de semana, era... Eu vou fazer um leilão. Não tô zoando que tocavam as 30 vezes por dia. Eu tenho maior gratidão pra esses caras aí. Esses caras aí que... Eles são os maiores divulgadores, né? É, divulgadores. O Jean, a família do Jean, tinha um barzinho. E o Jean falou que era a música que tocava pra caralho lá. Tocava pra caralho. O DVD do César Menotti e Fabiano. Puta que pariu. Só tocava isso. Tipo, a gente tentava trocar. Os caras falavam, não, não, bota leilão pra tocar aí. Vamos saber. Vamos saber. Em algum momento vocês ouviram. Fico muito feliz. Não tem como, né, cara? Vamos combinar que não tem como. Mas aí veio a estrada. A gente começou aquela coisa, correria, viagem. É, fizemos shows, assim, que não vamos esquecer. Quais foram os shows mais, assim, memoráveis, na sua opinião? Memoráveis. Bom, nós fizemos um show em Jaguariúna. Que a gente esgotou os ingressos uma semana antes. Foi a primeira vez na história que a festa trabalhou com porta fechada. Vendemos 76 mil ingressos antes dela. Cara! E uma semana? Batemos o recorde, que era o recorde do Cridense. Congestionou de Campinas a Jaguariúna. Portanto, a rodovia lá, ela foi aumentada as faixas depois desse dia. Caralho! Então foi um show massa. Fizemos... Aumentaram só pra tu passar? Como é que é? Eles viram, a tu não passa aqui. Por isso a gente toca pouco em Florianópolis, cara. Por quê? É difícil passar no estreito. Sim.